Tá massa, tá massa, tá longa voz Xande da ZS É o paulista do Ibura Quem tá ligado, tá ligado Tu tá ligado, KVP Pode fingir que me esqueceu, difícil é me tirar da mão Mensagem no WhatsApp, dizendo o que tu sente Disse que tá com saudade, quer sentar na minha Glock Gosta de correr perigo, pros cara que é do corre Praia de boné pra frente, de pistola na santeira De motor da saviente, com bandido de postura Na treta só vai dar eu e um mal gostoso Depois que ele me comeu, só sento pra criminoso Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota, quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota, quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Praia de boné pra frente, de pistola na santeira De motor da saviente, com bandido de postura Na treta só vai dar eu e um mal gostoso Depois que ele me comeu, só sento pra criminoso E ali não é só, já virou hit E é o Xande o que tá no beat Pode fingir que me esqueceu, difícil é me tirar da mão Uma mensagem no WhatsApp, dizendo o que tu sente Disse que tá com saudade, quer sentar na minha Glock Gosta de correr perigo, pros cara que é do corre Praia de boné pra frente, de pistola na santeira De motor da saviente, com bandido de postura Na treta só vai dar eu e um mal gostoso Depois que ele me comeu, só sento pra criminoso Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota, quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota, quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Praia de boné pra frente, de pistola na santeira De motor da saviente, com bandido de postura Na treta só vai dar eu e um mal gostoso Depois que ele me comeu, só senta pra criminoso E ali não é só, já virou hit E é o Xandeu que tá no beat